Agora chegou a hora do nosso quadro Prato Feito. As festas de final de ano se aproximam e a preocupação de muita gente é como manter a dieta diante de tanta guloseima e comida disponível. No Prato Feito de hoje, o Leonardo Gonçalves vai ensinar a preparar duas receitas de dar água na boca para a gente comer sem culpa. Então papel e caneta na mão porque está no ar o quadro Prato Feito. Com certeza você já ouviu falar em gastronomia fit. Cada vez mais as pessoas buscam se alimentar melhor, de forma saudável e hoje a gente vai ensinar uma receita da hora. Sabe aquela receita assim ó, uma delícia? Quem vai contar o nome do prato pra gente é a nutricionista Karina Martins. Karina, que prato é esse? Nós vamos fazer hoje uma salada de grão de bico com bacalhau. Então é uma salada bem proteica, muito propícia para quem está querendo uma vida mais saudável, com menos carboidrato. Ou de repente está fazendo um treino e precisa de um aporte maior de proteína. Então é uma salada que nós vamos ter a proteína vegetal, que é o grão de bico, e o bacalhau, que é uma proteína animal. Nós já estamos chegando aí bem próximo do Natal, já estamos no mês de dezembro. Combina com uma ceia de Natal, por exemplo? Com certeza. Geralmente as pessoas gostam do bacalhau nas festas de final de ano. Então essa aqui também é uma salada que dá tanto para o dia a dia, como ela dá para a ceia de Natal também. E ela tem uma vantagem. Se você não temperando, você pode consumi-la até dois dias depois. Olha que bacana. Deixa na geladeira, guardadinha e vai consumindo. Então ela é prática, dá praticidade para o dia a dia. Bom demais. Faz o seguinte então, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Para essa receita vamos precisar de 150 gramas de bacalhau dessalgado, dois tomates sem sementes cortados em tirinhas, uma cebola roxa pequena em tirinhas, meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo em tirinhas. Ah, não pode ter sementes. 200 gramas de grão de bico já cozidos, uma xícara de azeitona preta com caroço e salsinha a gosto. Muita gente tem dúvida e a Karina vai explicar para a gente agora. Dessalgar o bacalhau. Esse bacalhau que a gente vai usar aqui, ele é em tiras, aquelas iscas que a gente compra no mercado que tem um preço mais acessível. Então como os pedaços são menores, o tempo para dessalgar também vai ser menor. Então o ideal é você dessalgar da noite para o dia, né, pernortar ali na geladeira e você enche de água até cobrir o bacalhau e vai trocando mais ou menos de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas já é suficiente. Com isso você já vai tirar aquele excesso de sal do bacalhau. Mas ele também é um peixe que já vai, mesmo dessalgando, ele já vai ficar salgadinho, não vai precisar de tempero. Então é o seguinte, eu adoro comer prato feito, então, uma salada de bacalhau. Hum, vamos começar agora? Vamos bora pôr a mão na massa? Então vamos. Aqui eu tenho uma frigideira antiaderente, eu vou colocar azeite extra virgem. Vou colocar uma quantidade generosa porque esse azeite extra virgem é uma gordura boa, saudável e combina muito com o bacalhau. Aqui tá o meu bacalhau que foi dessalgado, tá bem escorrido para tirar aquele excesso de líquido, para a gente começar a cozinhar ele aqui. Tem alguma dica, é preciso mexer sem parar ou não? Não, ela daqui a pouco, na hora que ele começar a querer cozinhar, grelhar, a gente vai mexer, mas não precisa ficar mexendo muito. Por enquanto, deixa ele quietinho. Isso. Então, assim, apesar de ser uma salada de bacalhau, ela é uma salada que tem um preço bem acessível, porque a gente vai usar pouco bacalhau. Então, 150 gramas vai dar uma quantidade bem significativa de salada, vai ficar uma porção ótima para 4 pessoas. 4 pessoas. E esse prato fica em torno de quanto, então, Karina? Olha, aqui nós vamos ter mais ou menos uns 15 reais de bacalhau, os outros ingredientes são baratos, então eu acredito que em torno de uns 25, 30 reais nós temos salada para 4 pessoas. 4 pessoas. Aí, se você for fazer para mais pessoas, precisa fazer mais, né? Essa salada combina com que tipo de prato, por exemplo, agora para o Natal? Olha, ela combina com os pratos clássicos mesmo, né? O chester, o pernil, porque nós temos muito costume de fazer no Natal aquele famoso salpicão de frango ou presunto e queijo, né? E tal. Essa aqui seria uma salada diferente e mais saudável do que o salpicão, tá? Ou também você pode associar com o salpicão, não precisa excluir ele, né? Mas seria uma opção para dar uma diferenciada. Então, assim, não tem necessidade de combinar com os pratos principais, ela harmoniza tranquilo com os outros pratos que você for fazer. Então, a Karina agora colocou mais um pouquinho de azeite, porque ela vai adicionar o grão de bico, né? Isso, aqui ele secou, ele secou aquela água, né? Que ele estava do cozimento. Começou a querer grudar? Começou a querer grelhar, ó, tá vendo? Tá começando a querer grudar aqui. Então, a gente vai colocar o grão de bico. Aí, um detalhe, o grão de bico, você tem que pesar ele depois de cozido já, né? É, você cozinha e depois pesa, porque senão ele vai dobrar, né? Tá bom? Então, nós vamos colocar o grão de bico primeiro, porque ele é o mais duro. E aí, a gente vai indo para aqueles outros que precisam de menos cozimento. O grão de bico, Karina, ele precisa... Quanto tempo de cozimento para ficar no ponto ideal? Porque ele é mais durinho, né? É, mas ele tem uma questão. Tanto o grão de bico, como as outras leguminosas, como feijão, lentilha, quinoa, eles têm um componente que é antinutricional, que atrapalha a absorção de outros nutrientes no nosso intestino. Então, o interessante é a gente fazer o remolho, que é uma prática que as nossas avós faziam muito antigamente, que é deixar o feijão ou o grão de bico dormir na água, né? Então, deixa dormir na água. Ou a gente indica no máximo 12 horas. Então, se você acorda de manhã e coloca ele já de molho, já vai ser suficiente. Mas as nossas avós tinham o costume de deixar dormir, né? Então, sem saber, elas já estavam diminuindo a quantidade desse componente, que é antinutricional. Então, se você deixa ele de molho por 12 horas, quando você for cozinhar, além dessa vantagem, dele ter menos fitato, ele também vai cozinhar mais rápido. Então, geralmente, em 20 minutos, não precisa pôr na pressão, ele já vai estar cozido. E aqui ele ainda vai sofrer mais uma coxão, né? Então, nós vamos cozinhar ele aqui mais um pouquinho. Aqui nós temos já o pimentão, tá? Das duas cores, nós vamos colocar. Sempre em tirinhas. Tirinhas. A gente sempre tenta manter um padrão de corte, né? Pra que a salada fique mais harmoniosa, fique mais bonita, mais igual. Você tirou, você retirou, Karina, as sementes. Ele solta muita água também o pimentão? Não, não. A questão mesmo é porque a semente é mais indigesta. E também fica feia na salada, né? Mas é mais por isso, né? Nem tanto porque ela solta muita água, não. Pelo menos não nesse caso. Agora nós vamos colocar a cebola. Eu tô colocando a cebola roxa porque o sabor dela é mais suave e também porque ela fica mais bonita, mais colorida. Mas se você não encontrar a cebola roxa, pode ser a cebola tradicional mesmo, tá bom? É mais por uma questão mesmo de aparência do prato. Aí nós colocamos aqui o tomate sem semente pra não soltar muita água. Mas tá com a pele. Tá com a pele. Mesmo assim solta um pouquinho de água? Um pouco, mas não muito. Se a semente estivesse aqui ia soltar mais. Agora nós vamos colorir mais um pouquinho, colocando a azeitona preta. Eu vou colocar ela aqui com caroço mesmo. Mas se você tiver na sua casa criança, que vai comer, pessoa mais idosa, pode usar a azeitona sem a semente, né? Pra evitar algum tipo de acidente. E agora pra terminar de colorir aqui, dar uma beleza no prato, a salsinha picada. Quem gosta mais, põe mais. Quem gosta menos, põe menos. Não tem problema. O prato tá pronto ou tem que dar alguma finalizada? Agora na hora da montagem nós vamos fazer uma cama com alfaces, né? Põe a alface embaixo e vem com a salada por cima. Karina, eu percebi que você pegou uma travessa e rasgou folhas de alface. Isso, eu rasguei grosseiramente mesmo, tá? Essa alface, ela foi lavada e ela foi seca. Então a gente seca bastante a folha. E nós vamos simplesmente arrumar ela agora aqui em cima da salada, da alface. A Karina vai ensinar um molho. A gente sempre tem aquele segredinho pro nosso telespectador, pra você que tá ligado aí na Record TV Goiás. O que você vai ensinar pra gente agora? Nós vamos fazer agora uma salada mais básica, né? Mas não normal. E vamos fazer um molho de mostarda e mel. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de salada. Mas na verdade, às vezes, é porque não inova na salada. E o molho tem essa capacidade. Cada vez que você faz a salada, o molho te dá um tom diferente pra ela. É porque quando fala em salada, só pensa em alface e tomate. Alface e tomate. Só isso, não é? É, e ok. Isso aqui é uma linda salada e não é só alface e tomate. E super nutritivo e saudável. Sim. Vamos lá aprender com a gente? Alface rasgada grosseiramente, uma xícara de tomatinho cereja, uma xícara de palmito em rodelas, um figo fresco, uma colher de sopa de parmesão ralado, e uma colher de sopa de amêndoas em lascas. Então, aqui nós temos a alface rasgada grosseiramente, o tomatinho cereja. Aqui eu tenho o figo fresco, mas também pode ser outra fruta, tá? Mas como a gente tá pensando no Natal, eu tô colocando os figos. Mas você poderia pôr uma laranja, uma maçã verde, manga, que é uma coisa que agora no final do ano tem muito, né? Esse figo, ele tá maduro? Tá bem madurinho. Tá bem madurinho, né? Então, aqui eu coloquei a alface, o tomate, os figos. Vou colocar o palmito. Aqui eu tenho o queijo parmesão ralado. E aqui eu tenho uma amêndoa em lascas. A gente já compra ela em lasca. E você só vai torrar ela no fogão ou na panela mesmo, na frigideira. Agora temos que fazer o molho para temperar a saladinha de alface com mostarda e mel. A Karina vai ensinar tudo certinho. Aqui eu tenho um alho desidratado, mas também é opcional. Nós vamos colocar aqui duas colheres de sopa de mostarda. Azeite. O azeite extra virgem. Quantas colheres? Duas. Eu vou colocar uma colherzinha de água, colher de sopa, só para raliar. Água filtrada, hein gente? Filtrada. Aqui nós temos o azeite balsâmico. Então, vou colocar aqui uma colher de sopa. E aqui o mel. Vou colocar um pouquinho de sal. Não muito. O balsâmico já dá um tom assim de sal. Um pouquinho de pimenta do reino, para quem gostar. E vamos misturar. Aí. O molhinho está pronto. Trouxe a salada aqui novamente. Combina a salada com esse molhinho. Então pronto. O nosso molho de mostarda e mel. Essa saladinha, esse opcional aqui para o Natal, ele fica em torno de quanto? Mais ou menos. Olha, dessa quantidade que nós estamos fazendo, deve ter ficado no máximo uns 12 reais. 12 reais para ficar tão bonito assim, ó gente. Tem uma saladinha. Aqui o que nós temos aqui de mais caro um pouco é o palmito e o figo. Mas se você também substituir o figo por outra fruta, como uma manga, uma maçã verde, vai cair o preço. Tá aí, algumas opções fitness para este fim de ano. E claro, eu vou experimentar. Eu gosto muito de grão de bico. Vou começar com essa saladinha aqui. Ver se é boa mesmo, viu? E aí, tá aprovado? Ficou excelente. Excelente, excelente. E agora tem a nossa saladinha fresca. É, uma salada fresca, né? De folhas e frutas, com o molhinho de mostarda e mel. O croque-croque da amêndoa, aquele gostinho do alho desidratado também. Também, não é? A gente sente ele no molho. É, não fica forte, mas a gente sente que tem uma presença marcante ali do alho. E por ele ser desidratado, não vai deixar a pessoa com mau alho. Tu pode comer, sair para trabalhar, sem problema nenhum. Vale a pena. Uma receita excelente aí para você fazer com a sua família. Karina, obrigado, viu? Parabéns. Agradeço. E estou sempre à disposição para a gente falar um pouco sobre culinária e nutrição. Bacana. Até a próxima, gente. Tchau. Gostei, né? Dá até para a gente usar como prato principal em alguns momentos aí. Parabéns aí. Depois essa receita vai lá para o nosso canal no YouTube, arroba Record TV Goiás.